Música Vamos lá, força! Velocidade! Música Por que vocês não estão tendo aula com a Raquel? Hoje é para outra turma. Joga tênis? Jogo. Eu e a Raquel jogamos muito. Depois paramos. Modéstia à parte, eu jogo até bem. Disputei alguns torneios. Verdade? É, tirei segundo lugar uma vez. Ganhei uma medalha de prata. Comprei essas raquetes para ver se a Raquel se anima a voltar a jogar. Eu acho um belo exercício. Ah, temos uma quadra aqui, mas ninguém usa. Ah, é? Que pena. É, o ano passado o professor de educação física tentou interessar os alunos, sabe? É, mas, bom, alguns fizeram até duas ou três aulas, mas depois ninguém mais quis saber. Ah, a Raquel, quem sabe? E eu? Por que não? Quem sabe a gente não consegue interessar os alunos novamente? Eu me interesso. Eu também. Ah, então, temos aí um bom começo. Temos uma aula agora. Fred! Tô com o sinal, vamos! Ele não ouviu. Você ainda acha que ele escuta alguma coisa quando tá perto da Raquel? Ele só tem olhos e ouvidos pra ela. Vamos lá, gente. Batendo pernas, sempre dentro d'água. Aí, bom, respiração. Tá ótimo, isso mesmo, gente. Vamos lá. Você é teimoso, né, garota? Já não falei pra você desaparecer? Eu estudo aqui. Então não ouviu-se, não. Vai chegar atrasado pra aula. Isso é problema meu. Não, é problema meu também. Você não lembra do que eu te falei naquele dia? Sai de perto da minha mulher. Eu tenho aula com ela. E tá tendo aula agora? Não. Então. Mas eu gosto de olhar. Mas eu não gosto que você olhe. Olha, eu vou contar até três. Se você não sair daqui, eu te jogo na piscina. De roupa e tudo, na frente de todo mundo. Continue em aula, não pare não, tá? O que é que tá acontecendo? Um. Eu não vou te dar outra chance. Marcos, por favor, você tá atrapalhando minha aula. Dois! Pelo amor de Deus. Tudo bem, Raquel. Eu tô saindo. Atrevido esse garoto, né? Você me prometeu. Eu não prometi nada. E tem mais, eu não vou te perdoar dessa vez. Mas o que foi que eu fiz? Você não acredita mais em mim como eu acreditava antes. Marcos, por favor, fala baixo. Você tá assustando meus alunos. Acho que eu vou ter que ser mais enérgico. Por favor, Marcos. Conversamos em casa. Tchau! Que tal voltar a jogar, né? Falando sobre isso em casa, agora vai embora e me deixa em paz, vai? Acho que você tá precisando de uma daquelas conversinhas mais sérias lá em casa. Tá pedindo? Professora, acabou a aula. Mais dez minutos. Só mais dez minutos. Tchau!